Ser líder não é ter a verdade absoluta sobre nada, mas ser capaz de orientar diversas questões aparentemente difusas numa mesma direção, contribuindo para que essas visões diferentes proporcionem o alcance do resultado coletivo desejado pela equipe. Essa é uma das grandes tarefas do líder e ela... pressupõe a existência de uma competência que é a capacidade de escutar. Escutar, fundamentalmente, escutar coisas muitas vezes diferentes daquelas que o próprio líder está pensando ou imaginando. Por isso, essa capacidade de escuta é uma das competências mais poderosas para o exercício da liderança. E como é que a gente escuta? A gente escuta quando, ativamente, eu considero o significado proposto naquela coisa que o outro está me dizendo e eu a considero. Portanto, é escutar não a partir de você mesmo, mas a partir da possibilidade que você consegue enxergar no outro. Por isso, muitas vezes, ser líder é calar a nossa própria voz interna para que a voz do outro encontre espaço para a nossa reflexão e, a partir daí, conduzir o grupo a partir daquele resultado que a gente obteve na diferença e na reflexão que o escutar promove nas nossas relações. Pense nisso. Então, vamos lá.